E aí galera, beleza? Mano, espero que esse, boa tarde pra todo mundo aí, bom dia, boa noite, enfim, independente de quando você vai ver esse vídeo, é o seguinte, cara, um vídeo rápido, pra falar que tá rolando aí um link com uma versão do game de 32 bits, uma versão que consome muito, como eu posso dizer, muito menos, enfim, consome menos memória RAM, e o meu amigo tá testando, várias pessoas estão testando, estão só elogiando, tem pessoas dizendo aí que nunca, inclusive o meu duo aí que joga comigo direto, falando que nunca viu o game tão leve como ele está no momento, cara, a fluidez do game tá muito melhor, porque 32 bits acaba consumindo bem menos memória, consome menos do processador, essa versão é uma versão como se fosse beta, galera, tá rolando lá pela Indonésia, através de um link lá, que foi pego no Discord do Mobile Legends lá na Indonésia, beleza? Eu não testei porque não há necessidade, meu celular roda de boas, o único probleminha é que acontece de vez que eu não tenho problema no ping aí, mas é mais problema de servidor, enfim, eu não testei porque não há necessidade pra mim, mas caso você queira testar, o link que está aí na descrição, você desinstala o seu game, lembrando de vincular, beleza? Não vai desinstalar o game sem antes vincular a sua conta botum, vinculando o seu Facebook e tal, pra não ter perigo de você perder sua conta. Após você desvincular, você baixa a versão aí da descrição, beleza? Instala, tal, 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 e o pessoal tá só elogios. O único problema que vem relatando é que o game de vez em quando trava, você tá lá procurando sala, escolhendo o herói, dentro do jogo, o jogo trava, mas é de vez em quando que acontece isso, e o pessoal tá falando que quando trava, cara, o jogo tá tão mais rápido, tão mais fluido, que você reinicia o game e ele abre rapidamente, como se fosse um celular top de linha, então bem bacana isso daí, né? É uma versão beta, não sei por quanto tempo vai ficar no ar, você vai ficar no ar aí pra sempre, mas o pessoal tá só elogios. Nesse vídeo eu só vim trazer informação pra vocês, fica o seu critério testar ou não, se eu acho que você deve testar ou não, cara, total critério seu, beleza, galera? Não sei se isso dá banimento, não sei se acontece alguma coisa, acho que não, tem muita gente utilizando, pessoas da minha confiança toda. Eu não vou usar, mas fica ao seu critério, beleza? Então, galera, se possível, compartilha esse vídeo aí pro máximo de gente aí, pra ajudar o máximo de galera aí, pelo menos alguns vão instalar, alguns não, fica ao seu critério. Dá like nesse vídeo e compartilha, eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo, beleza? E quero mostrar aqui pra vocês, como está aqui na minha descrição, ó, live todos os dias no Steamcraft a partir das 3 da tarde, beleza? Então me assiste lá, de vez em quando vai rolar um sorteio, está lá o nosso paradinho, voltando. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias novamente aí na parte da tarde, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficar por aqui, pra, 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 fui, vai falar um beijo na bola, beijo e fui, né? Mas eu pensei em não falar, mas agora eu acabei falando, então tchau.